Uma rua sem saída no bairro Lameirão não recebe a rota do caminhão coletor de lixo. Os moradores reclamam e pedem uma solução. Assunto para o repórter nos bairros. O repórter nos bairros de hoje está aqui no bairro Lameirão. Nós estamos numa rua que, segundo os moradores, não tem nome. A referência aqui é que onde estamos era o antigo lixão. E é exatamente sobre o lixo que nós viemos falar hoje. A situação é a seguinte. Os moradores me contaram que o caminhão do lixo não vem até aqui. Então o descarte dos lixos residenciais está sendo feito de forma incorreta. A dona Rosa está aqui comigo e ela quer que esse problema seja resolvido, né dona Rosa? É, é isso que eu quero. Eu quero que bota um lixo, um caminhão, um negócio aqui para a gente colocar o lixo, eles virem pegar e levar para lá. Eu quero dois baldes aqui. Um aqui para nós e outro lá na rua, porque nós temos que dar outra volta para poder colocar o lixo. Como é que vocês fazem, já que esse serviço do caminhão não chega tão perto das residências? Como é a atual situação para vocês fazerem o descarte? A gente bota fogo à noite, ou se não, quando estão saindo mais cedo, um vai levando o lixo do outro. Mas dá muito trabalho isso, né? Como que dá trabalho? Aqui dá rato, aqui dá cobra. Então eu estou pedindo uma solução aqui para a nossa rua, que a nossa rua é uma rua sem saída. Eu peço ajuda que venha o mais rápido possível. Pois é, essa rua é sem saída, como a dona Rosa contou aqui. E atualmente o descarte que eles fazem é aquele ali, que o cinegrafista Igor Paganini está mostrando. É um local irregular, eles tentam amenizar a quantidade de lixo, ateando fogo, o que é incorreto também. Por isso a dona Rosa, então, faz o pedido aí para que o caminhão do lixo chegue mais perto de todas essas residências que estão nesta rua, aqui no bairro Lameirão. Este foi o repórter nos bairros de hoje. A gente veio ouvir a dona Rosa e podemos também ir até você. É só entrar em contato com a nossa redação, a nossa equipe de reportagem vai também no seu bairro. A Codec informou que vai enviar uma equipe técnica até o local para realizar uma avaliação.